Música Centenas de milhares de fiéis evangélicos participaram da Marcha para Jesus e lotaram as ruas de Manaus na tarde deste sábado, dia 1º de junho. A caminhada teve sua concentração na rua Japurá, às 15 horas, e percorreu 7.300 metros pelas ruas Joaquim Nabuco, Silva Ramos, Dijama Batista e Pedro Teixeira, em direção ao Centro de Convenções de Manaus, zona centro-sul da cidade. Segundo o Tenente Erison, responsável pela operação da Polícia Militar durante o evento, cerca de 500 mil pessoas participaram da Marcha. Mas de acordo com a organização do evento, que foi realizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, o número de fiéis chegou a 1.200.000, o número que superaria a edição anterior. O evento trouxe três trilhétricos para animar os fiéis durante o percurso, tocando música gospel em vários ritmos, como funk, rock, forró e música eletrônica, e várias outras atrações, como o grupo de capoeiristas do Ministério Evangélico Capoeira Resgate. Nós estamos acompanhando, desde que o ministério iniciou, há 10 anos atrás, nós estamos acompanhando a Marcha para Jesus. O nosso ministério funciona a quatro passos. Ganhar vidas, discipular, treinar, prestar frente ao trabalho e enviar as nações. Tendo como tema Família, um projeto de Deus, a Marcha manteve sua diversidade de públicos e trouxe pessoas de várias idades e até cadeirantes, como Jaqueline Oliveira, que compareceu pela primeira vez ao evento. Eu estou achando muito legal, espero nos próximos anos vir de novo. Na chegada ao Sambódromo, onde foram programados os shows da banda internacional Saluk e a Atração Nacional, Kleber Lucas, também aconteceu a homenagem ao vice-prefeito de Manaus, Issa Abraão, com a entrega da placa que simbolizava 20 anos de Marcha para Jesus. Issa agradeceu a homenagem e falou com os fiéis. Vocês estão aqui porque são obedientes, assim como eu, ao comando de Deus. É Ele quem faz essa marcha ser a maior marcha da capital. Não é a marcha da carne, é a marcha da fé, a marcha de Deus.